Fala galera, fazer um vídeo aqui rapidinho Esse aqui é um GP Renegade Limit 2017 Eu fiz um vídeo anterior dele Que o cliente tinha ido instalar a central No centro de São Paulo Tinha instalado lá uma central pra ele Tava tudo os fios exposto, tudo Isso aqui é a instalação que a gente faz Tudo espumado, tá? Pra não ficar batendo dentro do painel Não ficar fazendo barulho Tá? Então fica tudo ok, tudo certinho Tudo plugadinho Não tem fita isolante, aqui lá tinha um balaio de gato De fita isolante, aqui não tem nada disso Beleza? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui E volto em seguinte com ela encaixada pra demonstrar O produto pra vocês, só um instante Então vamos lá pessoal, vamos continuar aqui O nosso vídeo. Então conforme eu passei Pra vocês, daqui é um GP Renegade Limit 2017 Aqui é uma central da Icon Uma Icon Atom Octa-core Intel com 16GB de RAM Aliás, 2GB de RAM 16GB de memória interna TV Full HD Essa central, diferentemente daquela outra Que tinham instalado aqui Ela mantém todas as funções originais do carro Aquela que vinha instalado Eu não cheguei a fazer vídeo Porque eu acho antiético isso Mas era uma central que tinha vindo de uma assistência E o cara vendeu pra ele como novo Tá? E não era nova Tá ok? Aqui ó Comando de volante Continua funcionando Tudo normal Os dois lados Aquela lá só funcionava o lado direito E não funcionava os comandos de volante Do lado esquerdo Tá ok? Câmera de ré Aqui funciona A câmera de ré Tá? Mais o sensor de estacionamento Que fica aparecendo Tá? Tudo Sem Nenhum tipo de adaptação Aquela lá não funcionava o sensor de estacionamento Aqui funciona tanto o gráfico do sensor Quanto a Como se diz O sonoro do sensor A barra dinâmica ali ó Ela vira conforme você exterce o carro Na limite ela vira Tá? Em toda a Renegade que tem a câmera de ré Original de fábrica Essa barra dinâmica funciona E a câmera frontal Tá? Ela entra de 10 a 12 segundos E depois volta pra última função Que você tava utilizando Tá? Tudo sem cortar fio Sem nenhuma adaptação Sem afetar em nada a garantia do carro Tela full touch de 9 polegadas Com uma imagem bem superior A central que tinham colocado aqui Que eu também não vou falar a marca Pra gente evitar É... Conflitos Tá? A marca Eu posso até falar O modelo era uma S300 mais Mas não é que a Icon é muito superior A S300 mais É que realmente Aqui ela tava com Com problema sério De... De... Vamos dizer De complexo de existência Porque ela tava com Com uma série de defeitos Tá? Aqui rádio AM FM Bluetooth Onde você pode Fazer e receber ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Se quiser É... Baixar a agenda do telefone Você consegue Se quiser reproduzir Arquivos de áudio Que você tem na memória do celular Ou aplicativo de áudio Você consegue também Normalmente GPS offline Essa central Ela já vem Tanto com o GPS online Que é o Waze E o Google Maps Quanto o offline Que é o iGo Que você não precisa De internet pra estar utilizando Ou seja Se tiver num sítio Ou alguma coisa Precisar de um GPS Você tem ele na mão Tá? Reprodutor de música e vídeo E aqui a gente tem O cardápio do Apps Essa central Ela já vem com vários Aplicativos instalados Google Maps Tá? Ferramenta de pesquisa Do Google Google Chrome Facebook Aqui a gente tem YouTube Waze A gente vai baixar O Waze pra ele Enfim Funciona tudo 100% Qual que é a primeira coisa Que se faz Quando se compra Uma central Android Se baixa Se atualiza A Play Store Então você vai colocar Seu Gmail e senha E ele vai Automaticamente Permitir Que você atualize Os aplicativos Já existentes Na central E que você baixe Novos aplicativos Também Esse carro aqui Como é o Limit Ele tem uma série De funções Que você Como se diz Controla No touch screen Tá? Então você tem aqui É Ativação Do sensor De estacionamento Um monte de funções Do carro Você controla Pelo Pela central multimídia Tá ok? Então Naquela outra Que ele tinha aqui Ela não tava fazendo isso Provavelmente A central tinha problemas Tá? Então por isso Que ela não estava fazendo Aqui não Aqui fica tudo 100% funcional Não perde nenhuma função Do carro Beleza? Então aí é só Pra vocês verem A diferença A gente fez o vídeo Da outra central Instalada Numa loja No centro de São Paulo Não vou falar A localização Fizeram os chicotes Além de não espumarem Alguns pedaços Embolados Com fita isolante A central Não funcionava 100% Porque ela não funcionou O sensor de estacionamento Original do carro Não funcionou Todos os comandos De volante Tá? É Enfim É uma central Bem defeituosa Tá? Aqui não Tudo 100% Fica abertura de porta Você fala Pô Alberto Dá pra fazer Essa integração Na PCD Dá Mas lembra Daquilo que a gente Falou Na PCD Afeta a garantia Do carro Tá bom? Pessoal A gente não está aqui Pra criticar Nenhuma loja Por isso que a gente Não cita nome De concorrentes Nada Mesmo pegando Esse tipo de serviço Que pra nós Seria um prato cheio Pra denegrir A imagem de alguém Ou pra mostrar A qualidade do serviço Do péssimo serviço Que é prestado Por determinados Determinadas lojas Mas esse não é O nosso objetivo aqui Nosso objetivo É mostrar pra vocês Que o nosso trabalho Então é onde Eu mostrei pra vocês Que a gente Espuma todos os chicotes A gente procura Configurar o aparelho Pra funcionar Todas as funções originais Do carro Então quando você vê Aqui no caso Ele nem pagou Diferença de preço Saiu a mesma coisa Tá? A gente aqui Não tem intenção De enganar ninguém Então você vem aqui Eu vou te vender Uma interface Que já vem com a multimídia É... Falar que Tem que colocar ela Pra... Pra como se diz Pra desbloquear O vídeo Com o carro em movimento Isso não existe Tá? Então tem Tem gente Que age dessa forma A gente não tem Esse interesse Tá? Nosso interesse é Que o cliente saia satisfeito Então... É... Esse é o nosso objetivo Mostrar o nosso trabalho Então às vezes Você vai num lugar aí Também acha 200 reais 300 reais Mais barato Se você for no centro De São Paulo Principalmente 90% das centrais lá São quadricornas São octa-core E custa a mesma Faixa de preço Que a nossa Também não tem Full HD A nossa é Full HD Então observa Compara Vê o que vale a pena Vê o que você Realmente quer também Porque que nem ontem Ligou um cliente aqui Querendo uma Icon Atom Só que aí Ele falou que ele tinha Mais barato na... Uma Cronos Mais barata Na concessionária Era 200 reais Mais barato Aí ele... Aí eu expliquei pra ele Que a nossa é octa-core A Cronos é quadricor Que a nossa tem TV Full HD Que a Cronos não É... Enfim Aí ele falou que o carro Era do avô dele Que o avô dele Não ligava pra isso Então eu não sei O porquê que ele tava Pleiteando pra mim Fazer o mesmo preço pra ele Se o avô dele não ligava Comprava uma central ultrapassada Não tem problema Não tem o porquê de ficar Eu apenas justifiquei pra ele Que o nosso produto Era um produto diferenciado Tá? Nossa garantia de dois anos Então é tudo diferente Então pensa Analisa bem Aí E se tiver qualquer dúvida Chama a gente Nosso WhatsApp é 011 94 700 9562 Ou vem pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde Beleza? Qualquer dúvida A gente tá à disposição Não temos vínculo Com nenhuma outra loja De São Paulo Santa Catarina Ou Rio Grande do Sul Tá ok? Qualquer outra loja Que falar em nosso nome aí Tô falando isso Porque tem algumas lojas Que falam que compram Mercadoria da gente Isso e aquilo Pra justificar o Às vezes você fala Ah vou lá na Insano E ele fala Não mas a gente Trabalha com produto Da Insano A gente pega isso Quase toda semana Beleza pessoal? Então tá aí Centralzinha instalada TV Full HD Câmera de ré original TV câmera frontal Tudo funcionando 100% Beleza? Qualquer dúvida É só entrar em contato Valeu Obrigado